Todos os super-heróis são diferentes. Alguns deles nem são heróicos. Você quer se sentar ao lado do Capitão América na aula? Ou fofocar com a Mulher Maravilha durante o almoço? Confira o novo vídeo de Woohoo sobre uma escola de super-heróis! Se inscrever para a escola de super-heróis é tão estressante! Ela está vindo! A treinadora! Ela vai decidir quem vai ser um super-herói e quem vai ser um ajudante! Tudo bem, Calouros! Vamos começar! Você aí, de óculos! Vem aí e nos mostre o que você tem! Uhul! Como está o tempo aí? Nos mostre o que você pode fazer! Aguente firme! Eu posso controlar meu dedo indicador! Veja! Uau! Impressionante! Vamos chamar você de ajudante! Próximo! Você! Vem! Não seja tímido! Mostre pra gente o seu super-poder! Uau! Ele trocou de roupa tão fácil! E ele ainda tem uma função de olho laser embutida! Ele deve ser um super-herói! A aula está começando! A aula está começando! Matemática para super-heróis! Mas o Flash está atrasado! Oh, desculpa! Estou aqui! Meu relógio está mais lento do que eu! Você está cinco minutos atrasado, Flash! Você vai levar um castigo! O quê? Tudo bem! Seu castigo é lavar o chão da sala de aula! Sem trapaça! É isso aí, treinadora! Eu vou terminar em um Flash! O Flash lavou o chão tão rápido que o esfregão pegou fogo! Se acalme! Eu vou apagar! Obrigada! Próximo! Você! Suba ao palco! Yes! Yes! Meu talento é super-dançar! Eu sou muito rápido! Desculpe, amigo! Você é um ajudante! Por quê? Em vez disso, vou tentar o fator X! Próximo! Você novamente? Eu te disse! Ajudante! Espera aí, treinadora! Vou te mostrar meu verdadeiro super-poder! Aguenta aí! Ainda é um ajudante! Eu já volto! Não vá a lugar nenhum! Pronto! Olha! Eu sou o Hulk! O que você acha? Você está suado demais para ser o Hulk! Vai lavar sua roupa, ajudante! Ninguém se mexe! Isso é um assalto! Mãos ao Aor! Abaixe as mãos, Martin! Eu vou mostrar a eles! Congelem, rapazes! Ah, tudo bem, super-mulher! Você escolheu a sala de aula errada para roubar! Somos todos super-heróis aqui! Próximo! Suba! Eu? Ok! Ok! Mostre para a gente seu super-poder! Com certeza! Não me distraia! Mas fique atenta! Meu Deus! Uau! Uhul! Muito bem! Heroína! Há uma nova garota na classe! Mulher-gato! Miau! Uau! Estou apaixonado por ela! Vou escrever uma carta de amor para ela! Ei, capitão! Passa isso para sua vizinha! Vai embora, Martin! Gatinha, pegue meu coração! O quê? Essa gata idiota é mais popular do que eu? De jeito nenhum! Meu coração está queimando de amor! Próximo! O que você faz? Eu posso fazer coisas pararem no ar! Olhe! Essa folha está levitando! Você está usando uma linha de pesca! Boa tentativa! Desculpe! Você ainda é um ajudante! Queda de braço! Ajudante contra-herói! Está claro quem vai ganhar! Estou entediado! Você já terminou, Martin? Ok! Vou dar uma olhada no TikTok dos super-heróis! Me ligue quando acabar! Acho que alguém precisa de ajuda! Eu acredito em você, Martin! Você é um campeão! Uau! Martin ficou mais forte na hora! Esse é o poder do amor! Próximo! Suba! O que você faz? Meu escudo! Nada mal, Capitão! Herói! Ei, pessoal! Estou apenas guardando minhas coisas! Ups! Armário do mal! Aqui está meu escudo! Se cubra! Você é um verdadeiro cavaleiro! Obrigada, Capitão! Quem é o próximo? Você aí! Sua vez! Minha vez? Ok! Vamos ver o que você pode fazer! Uau! É a super-mulher! Você é uma heroína! Bom trabalho! Teste de força! Super-mulher levanta peso facilmente! Nem se preocupe em contar, treinadora! Ela pode fazer isso dia todo! Nada mal, super-mulher! Quem é o próximo? Capitão América! Eu preciso de mais pesos! Coloque todos! Resultados surpreendentes! Sua vez, Martin! Eu? Posso pular? Martin! Ok, tudo bem! Eu vou tentar! Uau! É tão fácil! Vou fazer isso com uma mão só! Não tinha ideia que eu era tão forte! Agora, sem as mãos! Usando só o poder da minha mente! O que você faria sem nós, Martin? Obrigada pela ajuda, pessoal! Ei, pessoal! É aquele perdedor de novo! Meu armário está me atacando! Ai! Que esquisito! Vamos lá, capitão! Esquisito? Eu vou te mostrar! Hahaha! Vou mostrar! Hahaha! Hahaha! Você gostou da nossa escola de super-heróis? Então, comente abaixo e nos diga qual super-herói você gostaria de ter na sua classe! Capitão América? Super-mulher? Ou Hulk? E galera, se inscreva no canal, curta esse vídeo e clique no sininho! Não percam nenhum novo vídeo de WooHall!